Aí galera, trago pra vocês hoje, um tutorial, de como fazer qualquer jogo pesado pegar no seu celular. Um para fechar todos os aplicativos do seu celular temporariamente, e outro para liberar mais memória RAM. Entrando na Play Store, vocês pesquisam pelo Grainify, que é o aplicativo para fechar os aplicativos que estão em segundo plano. Com esse aplicativo o celular vai focar apenas no jogo que você estiver jogando. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí